O que você faria se você ganhasse um prêmio de 750 milhões de reais, mas não pudesse usar esse prêmio antes de passar um mês? Como você reagiria nesse período? Isso é mais ou menos o que se passou com o personagem de Gregory Peck no filme The Million Pound Note, que no Brasil ficou conhecido como Loucuras de um Milionário. Essa produção é de 1954, mas é baseada num conto do escritor americano Mark Twain, escrito no final do século XIX e no filme A História Se Passa no ano de 1903, de modo que um milhão de libras esterlinas naquela época equivalem a aproximadamente 750 milhões de reais em 2023. O personagem de Gregory Peck é um marinheiro que ficou à deriva e um navio o deixou na Inglaterra sem dinheiro para voltar para os Estados Unidos e ele começa a perambular pelas ruas de Londres à procura de comida e emprego. Enquanto isso, dois irmãos multimilionários e excêntricos resolvem fazer uma aposta. Eles elaboram uma carta de crédito no valor de um milhão de libras esterlinas e veem o personagem de Gregory Peck passando pela calçada. Eles o convidam para entrar e entregam o envelope para ele, dizendo que ele só poderia abrir aquele envelope no restaurante assim assado. Esses dois irmãos fazem uma aposta a respeito do que fará o personagem de Gregory Peck na história. Então, ele se dirige para esse restaurante com um envelope sem poder abrir até as duas horas da tarde. Ele faz uma refeição como há muito tempo não fazia e na hora de pagar o almoço, ele imagina que tenha um trocado para pagar o almoço como caridade, mas ele percebe que ele tem uma nota de um milhão de libras esterlinas. Então, ele mostra a nota para o garçom do restaurante e ele fica assustadíssimo. O restaurante, obviamente, faz questão de levar a nota para uma análise e eles constatam que a nota é verdadeira. E o que acontece? Eles não deixam o Gregory Peck pagar pelo almoço. Então, ele se dirige para uma alfaiataria para ter um terno novo. E, da mesma forma, ao mostrar a nota de um milhão de libras esterlinas, o alfaiate cai duro no chão e oferece a roupa de graça para ele. Ele é encaminhado para um hotel de luxo, onde é hospedado de graça também, porque ter um personagem, ter um milionário americano hospedado na cidade é uma razão para atrair novos clientes. Logo, a história se espalha e o personagem de Gregory Peck vira uma celebridade instantânea nas cidades de Londres. Pelo simples fato de portar uma nota de crédito de um milhão de libras esterlinas, ele tem acesso às festas da alta sociedade. Ele entra em contato com a nobreza de Londres e também é bem recebido pelo embaixador dos Estados Unidos. Obviamente, como é uma comédia romântica, ele se interessa por uma garota que trabalha com filantropia. A certa altura, um empresário quase quebrado se aproxima dele e faz uma proposta. Ele oferece uma boa quantidade de ações à empresa dele para poder usá-lo como garoto propaganda na Bolsa de Valores de Londres. O objetivo era captar dinheiro dos londrinos para investir numa linda de ouro. Dessa forma, um movimento de especulação se forma. Todos queriam ir atrás da dica de Henry Adams, o nome do personagem de Gregory Peck. Os papéis sobem a preços elevadíssimos. Entretanto, Henry Adams desperta inveja em nobres inglês e Sirius resolve empregar uma peça. Solta um boato de que ele não seria portador dessa nota de crédito de um milhão de libras esterlinas. Então, o movimento na Bolsa de Valores se inverte com todos querendo vender o papel daquela mina de ouro. Eu já fiz vários spoilers desse filme, mas eu não vou contar o final da história, pois até aqui nós podemos extrair boas lições para o presente. Muitas pessoas podem pensar que se trata apenas de uma história fantasiosa, mas a realidade é que a combinação de dinheiro, ostentação e celebridade é capaz de influenciar muitas e muitas pessoas. Certamente você já viu propagandas na internet de jovens celebridades instantâneas a bordo de um carro esporte ou na frente de uma mansão gigantesca para falar sobre algum investimento de ganho rápido. No filme, Henry Adams sabe que não era um milionário de verdade e que tudo aquilo era uma ilusão. No entanto, na publicidade vinculada na internet, isso é passado como algo real e seduz muitas e muitas pessoas. Portanto, tenha muito cuidado com essa combinação de celebridade, ostentação e promessas de ganhos irreais. O enriquecimento na Bolsa de Valores é possível, mas é um processo longo que depende de muito estudo dos fundamentos das empresas e dos fundos imobiliários. Nesse sentido, há um ditado que merece ser repetido à exaustão. Jamais compre uma dica. Se existe um problema com investimento focado no longo prazo, baseado no Value Invert e no Buy and Hold, é que essa estratégia não é nem um pouco emocionante e não rende contos de Mark Twain, não rende histórias em Hollywood ou em Londres. Para você se vacinar contra o canto da sereia, eu sugiro a leitura de alguns livros. Os livros da Suno são uma boa pedida. Eu posso sugerir o Guia Suno Dividendos em primeiro lugar, um livro que eu escrevi em parceria com o Tiago Reis, complementado pelo Guia Suno de Contabilidade para Investidores e também pelo clássico Guia Suno Fundos Imobiliários, escrito pelo professor Barone em parceria com o Danilo Bastos. De posse do conteúdo publicado nestes livros, você começa a entender o funcionamento das empresas que pagam dividendos e começa a entender de onde vem o rendimento dos fundos imobiliários. Assim, você tem condições de se blindar das dicas de terceiros, pois um bom investidor de renda variável não vai atrás de dicas, mas ele vai atrás de orientações, pois com as orientações ele consegue aprender sem parar. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link para você assistir ao filme The Million Pound Note. Está em inglês, mas você pode ativar a tradução automática nas legendas. Meu nome é Jean Tozzetto, eu sou apresentador da série Pilosofando. Aqui nesse espaço nós fazemos recomendações para bons livros e bons filmes. Sempre que possível, a gente busca sair do lugar comum para procurar uma ótica diferente a respeito dos investimentos em ações de empresas que pagam dividendos e também em cotas de fundos imobiliários e piagros. Nesse sentido, vale mais uma vez agradecer ao professor Barone por este espaço e a propósito. Você já é inscrito no canal do professor Barone? Se não, eu deixo o convite, faça sua inscrição agora mesmo e ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Deixe o seu comentário, deixe o seu like ou o seu dislike e o principal, se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com seus amigos e familiares que também se interessam pelo assunto. No mais, um grande abraço e até a próxima!